Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui, gente, na beira do rio para mais um vídeo. Está eu aqui e o Hudson ali. Fala comigo, seus meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje, gente, a gente vai fazer uma pescaria de varinha de bambu. Vamos estar pescando exclusivamente com varinha de bambu. A gente está aqui, ó, nesse localzinho aqui que a gente já pescou algumas vezes, né, amor? Já, já pescamos algumas vezes e já saiu peixe bom aqui, né, amor? Já saiu os peixinhos top. Já saiu os peixes top mesmo. E a gente está aqui organizando as coisas para estar iniciando nossa pescaria. Nós chegou aqui, tinha uma capivara nadando aqui. Que calor, ela acabou de passar aqui. Mostra aí, chega e está fresquinho. Está fresquinho o tolete dela. É, o tolete. Está fresquinho mesmo, misericórdia, que ela está brilhando. Estão falando. A hora que a gente chegou aqui, ela puf dentro da água, não foi a mão. Está acalhado a zona. Tomara mesmo que ela tenha espantado os peixes, né? É. Mas parece que aqui está batendo os peixinhos. Só uma dica, pessoal, para vocês. Chegando no local onde tem capivara... Não sente no chão. Não sente no chão. Senão vai dar problema. E o problema é sério. E é isso aí, gente. Vamos estar iniciando nossa pescaria agora. Gente, eu estou suando. Você estava para ver aí que eu estou suando? Não, não. Entrou na mata ainda. Gente, a mata está tão úmida. Muito, 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 muito úmida aqui. Não sei aí para a região de vocês, mas aqui está dando a sensação térmica de 42, 43 graus. Para mais. Para mais. Então, assim, está muito quente. E aqui a gente entrou na mata. E a mata aqui, atrás da gente, está muito úmida, gente. Sabe quando está aquela umidade assim? Que eu já entrei suando, gente. Suando mesmo. Parece que está mais quente do que lá no sol. Exatamente, bem abafado. E a gente acha que choveu aqui, né, amor? Ah, não. Choveu. Certo, não choveu. Chega para... Olha aí. Você pode olhar para o chão aqui. Chega para molhar. Os respingindo. Está molhado aqui mesmo. É, o chão está molhado. E aqui, gente, a nossa fogueira também. O negócio... A chuva levou. A chuva levou a fogueira. A chuva levou a fogueira que nós tínhamos feito aqui. Quem assistiu aí o vídeo, viu o que a gente fez aqui. Bem aqui nesse localzinho aqui. A chuva já carregou tudo. Olha aí, pessoal. O Ruth já pegou a primeira piabe. Essa aqui, olha. Igual aquelas do curumbá. Essa é a segunda. Ah, tá. É a segunda. Ele já pegou outra antes, gente. Eu peguei duas já, gente. Essa aqui é a segunda. A outra pequenininha eu soltei ela. Isso. Agora essa aqui não. Essa aqui eu não soltei não, porque essa aqui é boa. Essa aí vai para a enfieira. Essa aqui vai. O tamanho dela está top. Olha aí, pessoal. O Ruth pegou... Olha o tamanho da pataca que ele pegou. Top demais. A bicha é grande. Olha o tamanho da mão. Lepa demais, ó. Pela mão dá para ver, né? Grande, vai estar top com o nosso frito. Ah, ele colocou dentro da água aí, ó. Coloquei dentro da água e elas vão conservando. E fica mais fácil de escamar. É, eu vou ali, ó. E já daqui a pouquinho também coloco de novo. Vocês viram, hein? Top. Bom demais. Olha, pessoal. O tamanho dessa sardinha que o Ruth pegou. Olha o tamanho da lepa. Menina, a bicha é grande mesmo, hein? Rapaz, essa aqui só ela... Eita, já pensou. Essa bicha aqui, ó. Ela dá um pratinho de arroz com feijão. Ai, top demais. É, tá bem fritinha. Eita, isso aqui é lindo demais de se ver, menina. Top demais. E vamos juntar, né, gente? Vai para a garrafa. Peguei. Pegou? Peguei a primeira. Pequenininha, mas peguei. Olha aí. Então foi dublê. Olha aqui o outro aqui, ó. Olha lá, gente. O tamanho da patacona que o Ruth pegou. Vamos ver. Essa aqui é a pataquinha, né? É. Ah, aqui dá para ver o tamanho das bichas aqui, galera. Olha o tamanho. A que eu peguei é bem pequenininha. Olha a diferença da bicha. E a do Ruth ser bem maior. Essa aqui nós soltamos, essa aqui já põe gordura. Essa aí eu vou soltar. Nós não trouxe linha. Nós não trouxe a linha grossa para a gente estar iscando ela. Porque na hora que a gente chegou aqui, a gente veio só para fazer uma pescariazinha com varina e bambu mesmo. Foi, amor? Isso, foi. Com varina e bambu para vocês. Solta aí a bicha. E essa aqui eu vou soltar também. Olha lá. Outra aqui na garrafa. Vai cá. Peguei. Porra. Epa, menino. Olha, gente. Peguei mais. Uma. E olha o tamanho. Essa aqui já dá para o frito. Olha. Ou você acha que não? Dá sim. Acho que é melhor soltar essa aqui? Não, não solta não. Olha, essa aqui é bota. Solta ali, olha. E olha, essa aí é top demais, gente. Um, dois, três, quatro. Dacha. Essa é boa. Olha o tamanho da bicha. Olha. Essa é top demais, gente. Olha. Que top. Uh, não vai embora não. Volte, Elinha. Misericórdia, gente. Ai. Vou embora não. Pulou da minha mão, mas... Estava bem ferrada. Olha. Show demais. Olha, pessoal. Enquanto eu tirava a minha do anzão... Eu tirava a minha do rio. Troca, meu amor. Que tal sensacional, menina. A pescaria. Olha, essa é grande, viu? Olha, o massa é isso aqui, ó. E hoje a gente trouxe o fogãozinho, gente. Não vai ir lá. Ponha nela assim, ó. Olha como é que sai. Ela é fácil demais de escamar. Escamar aqui que é uma beleza. Hoje a gente trouxe o fogãozinho, não vai tostar, não. Vai ficar bem sequinha, no jeito. Vai. É porque naquele dia também nós está recorrendo quanto tempo, né? Eita, gente. Olha, mas eu não grudou. Ficou tudinho aí, ó. Tira a piaba. Pronto. Olha, ó. Olha aí. Depois eu tirei a piaba. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês aqui, gente. Como é que está essa garrafa aqui, já. Tá cheio já de peixe, gente. Hoje estamos colocando a garrafa. Tá quase fritou todo. Olha. Olha aí, que top. Tá top, hein? É muita garrafa mesmo. Muito peixe na garrafa. Muito peixe. Muita garrafa. Top demais. Bora pegar mais. Olha aí, o homem pegou sem querer, gente. Foi sem querer mesmo. Olha aí, o tamanho da lepa. Não vou mentir. Eita, galera. A bicha pegou, beliscou, beliscou, beliscou. Não foi real. Eu fui puxar e ela estava lá. Mas quem pegou é quem estava com a vara dentro d'água. Exatamente. E deu top. Deu top mesmo? Deu top demais. A Mariana agora perdeu um peixe estranho na linha dela aí. Perdi. Vou tentar jogar lá de novo. Olha lá. Peguei. Olha isso aqui. Está transparente mesmo. Essa aqui é pequenininha demais. Eu vou soltar ela. A bicha é transparente. Eu fui ali só fazer o teste. Posso soltar? Pode. Olha lá, galera. Eu vou soltar ali. Foi para a vida. Foi para a vida. Pronto. As pequenininhas nós soltam. Eu vim fazer o teste. Eu saí d'ali, né? Aí vim para o lado de cá. Eu falei, rapaz, deixa eu fazer o teste. Vamos ver se o lado de cá está melhor. Está bom ali também. Mas a gente tem mais pequena, né? É, para baixo parece que tem mais pequena. Na primeira remessa a bicha já grudou. Mas era bem pequenininha. Muito pequenininha. Deixa eu ver se... Soprou na câmera, né? Está quente, ó. A bicha esquentou tanto que travou. Se tivesse gelo, eu ia colocar dentro. Porque aqui, ó... Está quente. E não, é brincadeira, gente. A minha também está pegando fogo. Já que a bicha trava também. Moço do céu. Gente, aqui não está brincadeira não. Sério mesmo. Está não. Tem que trazer um negocinho de gelo para colocar a câmera. Não, ela trouxe a água gelada não. Quando a hora que nós chegou aqui, a água já estava quente? A água já estava quente já mesmo. Porque quando a gente traz, a gente vem com ela congelada. Porque quando eu achei aqui, ela já está terminando de derreter. E hoje chegou, foi quente já? Não, gente. Mas está muito calor. Está muito calor. Olha lá, está suando. Lá em casa, a gente fica assim pingando. Quando você vai comer, você vai almoçar. Moço do céu. É complicado de falar para vocês. Sei lá. É calor. É quente. É muito quente. Vou falar igual vai do Rio. Está calor. É isso aí, gente. Está escorrendo só, gente. Eu estou rindo, mas é desespero, literalmente. E eu vou continuar aqui. É só para ir na câmera para ela voltar a funcionar. Olha, pessoal. O tamanho da lepa. Mostra a lepa. Está escondendo. Já estou arrumando a minhoquinha de novo aqui. Porque eu gosto de pegar cinco piabas com a mesma minhoca. Olha aqui o tamanho da lepa aqui. Top demais. Patacona. Patacona. Isso aqui para pegar um surubizão é top. Mas hoje nós viemos buscar, foi piaba. Fazer um frito, porque eu estava com saudade. Fazer um fritão de piaba com farinha. E um limãozinho. E limãozinho. É top. Tempero secreto. Eita, tempero secreto. Tempero secreto de graça. E bora pegar mais. Pegou. Pegou pequena. Pegou. Olha o tamanhozinho da bicha. Essa aqui eu vou soltar. Olha, essa aqui é diferente da que eu peguei. Essa é igual do corumbau. Pois é, essa aqui tem um rabinho preto. A que eu peguei tinha um rabinho vermelho com preto. Igualzinha essa aqui? Igualzinha. Ah, bicha. Bicha desumilde. Desumildade. Deixa eu olhar, ó. Foi para a vida de novo. Foi para a vida. Olha, galera. Patacu top da galáxia que eu peguei. Bicha linda demais, ó. O tamanho da bicha. Pegar assim que vocês vão enxergar. Bonita demais, gente. Dizendo ele que apacou ferrar, né? É, dizendo ele, né? Eu queria ferrar ela, mas ele não quer deixar. Mas não queria ferrar ela na frigideira. Mas, gente, é pequeno demais. Aí nós vamos pegar ela e vamos soltar, né, amor? Vamos. Vamos soltar a bichinha. O Hudson vai ali soltar. Enquanto eu vou aqui, gente, eu vou colocar a minha minhoca dentro d'água. Outra. Olha lá, ó, gente. O Hudson pegou uma lepinha que ele vai soltar novamente, Laura. Tá. Porque hoje eu não estou soltando a dor de peixe. Tá, porra. Uh, a mesma. A mesma apacou. Caraca, Mariana. Não é a mesma não. Essa aqui é maior. Essa é maior. Tá vendo como é que elas estão encostando as apacus? Olha lá, gente. Tem o maisão da lepa. Top demais, gente. Nossa, eu não sabia, não. Eu queria ferrar ela. Mas o Hudson disse que tem que soltar, né? Que ela fica lepona, grandona. Que fica gigante, né, amor? Fica, mas ela fica bem grande. Como é que é o nome dessa apacu aqui na cidade de vocês? Tem uma lista no meio e a pintinha rosa. Esse foi o Anderson que falou, né, aquele dia lá que ele estava fazendo mais ele. Ah, tá. E o Anderson pescador falou porra, disse que essa é a apacu ferrada. Que linda, gente. Muito linda mesmo. Urra, Mariana do céu. O que foi? Perdi um trem grande aqui agora, ó. Já. Eita aqui, eu vou pegar ele. Olha, galerinha. Já comecei a tratar nosso peixinho aqui. Estou descamando aqui os peixinhos. Esse aqui é bem fácil de descamar. Ó. Estou tratando aqui nosso peixinho. Para a gente estar fazendo nosso frito, gente. Olha a quantidade de peixe que rendeu. Rendeu bastante peixe mesmo. Essa quantidade de peixe aqui, né? Pescaria rapidinho. Só para a gente fazer um fritinho mesmo, gente. Vai matar a vontade de comer uma piabinha no tempero secreto, viu? E a piabinha, para quem gosta de piaba, sabe como é que dá valor. É, não. É bom demais, gente. Uma pescariazinha dessas de varinha de bambu, gente. É muito boa. É boa para pegar, é boa para... Para tratar, é rapidinho. Para tratar, é boa para comer. Assim, quando é muita, não é tão boa para tratar, não. Não, é boa para... É bom para tratar quando é pouquinha, né, amor? Aquelas lá do Curumba demoravam para tratar. Demoravam mais dinheiro para tratar aquelas piabas daqueles. Quando nós íamos lá, nós pegávamos também umas 40, né? É. Mas olha essa sardinha aí. Fala aí. Essa sardinha dá 3 daquela, não dá? Dá muito mais de 3. A bicha é grandona. 4 ou 5. A bicha é grandona, ela. Bom demais, né? E a sardinhazinha dessa frita, gente, é top demais. Tem um pessoal que chama, acho que ela é de branquinha também essa aí, ó. É? Uhum. E ela é facinha de sair a escama rapidinho. Sei que ela é chique demais, né? A bicha é top. Rapidinho, você trata aqui, ó. Olha, ó, pessoal, estou terminando de ticar aqui, ó, as piabinhas para a gente estar fazendo nosso frito, ó. Vou ticar, gente, assim, bem ticadinho, que é para o bichinho ficar bem crocante. A gente gosta bem crocante de elas, né? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, bem crocantezinho. Agora eu venho aqui, ó, e vou colocar o tempero em secreto, ó. Tempero em secreto. Nunca mais com nenhum peixinho frito com tempero secreto, então vamos lá, ó. Vou colocar bastante, porque eu já não trouxe sal. Para ficar bem temperadinho, ó. Top demais, gente. Agora vamos deixar aqui pegando tempero, enquanto a gente bota o óleo para esquentar. Olha lá, pessoal, o Ruth está dando nível no fogão. E o solzinho ali está recheio, gente, viu? Enquanto o óleo vai esquentar, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. E só fique nessa parte, se você realmente gosta de mim, se você realmente torce pelo canal. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém acorda 100% todos os dias. Você acorda bem todos os dias? Deixa aqui nos comentários. Todos os dias você acorda bem? Você acorda feliz? Você acorda bem disposto? Deixa aqui nos comentários. Vocês não sabem metade. Vocês, assim, não vou generalizar, gente. As pessoas que ficam criticando aqui nos comentários. Não sabem metade do que a gente passa aqui na beira do rio. De como está sendo essa adaptação aqui em São Félix. Não sabem como que é nossas brincadeiras de trás das câmeras, né? Para vocês estarem julgando aqui por 10 segundos do que vocês veem. Porque, às vezes, aparece aqui 10 segundos. Outra coisa também que eu não admito em circunstância alguma. É as pessoas virem aqui falar que as crianças são mal educadas. Que o Otávio é mal educado. Que a Ana Luísa é mal educada. Sendo que é uma coisa que eu sei que não é. O Otávio é um pouco mais agitado. Um pouco mais curioso que a Ana Luísa. Mas uma coisa que ele não é uma criança mal educada. Então, assim, eu não vou admitir. Então, se você vai ser esse tipo de pessoa que vai falar que as crianças são mal educadas. Ou alguma coisa assim do tipo. Já pode sair. Não precisa nem ficar. Porque vocês não tem noção do quanto que está sendo difícil aqui. Está sendo... Eu falei para o Otávio. Eu acho assim que nunca mais, desde o dia que eu saí de casa, eu me senti 100% bem. Lógico que estar feliz é momentâneo. Um dia você está feliz, outro dia você não está feliz. Mas é uma coisa momentânea. Então, é muito fácil para você que está aí do outro lado da telinha julgar. Falar isso, aquilo, outro. Sem saber de 10% do que se passa aqui. Sem saber de 10% do que realmente está passando em nossas vidas. Porque não está sendo fácil. Se eu falar para vocês que está sendo fácil, não está sendo. Não está sendo. Eu acho que está sendo a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E... É, o que a Mariana está querendo dizer, gente, é que as pessoas julgam você por pouco. Por pouco não. Na verdade, por nada. E uma hora ou outra, as pessoas, elas explodem. Igual a Mariana acabou de explodir. Está aqui chorando por causa de comentários. Desnecessários. Eu digo desnecessários porque são pessoas maldosas. Onde vieram falar besteira nos... E tipo assim, comenta que gostam. Mas se realmente gostasse, não estaria criticando, falando mal de mim. Ou do Rutsu. Ou da Norma. Ou das crianças. Ou de qualquer outra pessoa que aparece aqui no vídeo. Porque eu não vou admitir. Ninguém está comentando aqui mal. Ainda mais falando mal dos nossos filhos. Eu não vou admitir. Qualquer pessoa falando mal de qualquer pessoa que aparece aqui nos meus vídeos. Eu não vou admitir. É de nenhum mesmo. Nenhum. Vamos colocar o nome? Vamos colocar o nome? É Val, Aurélio. É. Mãe. É minha mãe. Meus filhos. Os filhos de qualquer um. A Milena, o Jonatas. As crianças deles. Eu não vou admitir, gente. Todo mundo que está aparecendo aqui nos nossos vídeos. Eles estão ajudando a gente. E as pessoas que estão distantes virem pegar e querer tratar mal eles. Não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou admitir. Sinceramente. Se você vai ser esse tipo de pessoa. Não precisa ficar. Aqui eu quero pessoas que realmente gostam de mim. Que queiram o meu bem. Que queiram o bem da minha família. Que queiram o bem dos nossos amigos. Que estão ajudando a gente aqui. É. Eu não vou admitir. Em hipótese alguma. Não vou admitir. Hoje era pra ser um dia bom. Um dia maravilhoso. Mas eu acordei com uma enxorrada de comentários maldosos. Que querendo ou não. Deixam a pessoa pra baixo. Então olha. Se você é esse tipo de pessoa. Pode ir embora. Porque aqui não é bem vindo. É. Só bloqueia esse porco. Não é bem vindo. E é isso, gente. É só um desabafo. Porque eu estou muito triste mesmo. Tá certo. Tá errado. A gente está passando por uma situação muito difícil na nossa vida pessoal. Pra ainda vir pessoas que não sabem 10% do que acontece. Vim julgar a gente aqui. Então assim. Não admito. Não admito em hipótese alguma. E é isso aí, gente. Vamos pro frito. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Assim, a gente segura muita coisa pra gente. Igual a minha mãe já pensou ir embora. A Mariana já pensou ir embora. Eu já pensei ir embora também. Entendeu? É porque a adaptação nossa não está fácil. Só que assim, a gente falou que a gente vai sair vencedor. Eu sei que tem muita gente aí que está doido, doido, doido pra ver nós pegar. E desistir. E desistir. Juntar as trouxinhas aí, ó. Dá a linha. Eu sei que tem. Eu não ia falar não. Eu vou falar aqui. A gente mudou de casa novamente. Mudamos. Mudamos de casa novamente. Eu não ia pedir pro Rutsu, não. A Mariana pediu aqui. Não, pra ele não postar no Instagram. Que ele ia postar. Rutsu não posta. Porque a gente se firmar. A Mariana falou assim, Rutsu, tem tanta gente que está torcendo contra nós. Tanta gente que está torcendo contra nós. Que o oi delas vão crescer. Gente, a gente mudou pra uma casa. Que eu... Cara, a gente está dando um duro, tão danado pra continuar aqui. Que a gente saiu de uma casa que ela batia água na janela e jogava água todinha pra dentro da casa. A casa era ótima, mas as janelas infelizmente não eram boas. Mas o sol de três horas da tarde, ele ia te buscar na sala. O sol dava dentro do banheiro, vocês terem noção. O sol ele ia te buscar. Com aquela área todinha, aquele quintal todinho maravilhoso que você tem todinho. Ele ia te buscar na sala. Aí nós mudamos pra outra casa. Gente, é complicado falar. Mas essa casa que nós estamos agora, ela se torna ainda um pouco pior do que a que nós estávamos. Aí a gente está tentando mexer. A gente já foi lá agora, já chamei o cara que mexe com o negócio de reparo. Eu já falei pro cara já ir no fundo da casa, pro cara abrir duas teias lá pra entrar vento. Cara, eu não sei mais o que fazer, gente. Não sei mais o que fazer. E eu me sinto culpado. Me sinto culpado. Porque assim, a gente está passando por algumas situações que talvez a gente não precisasse passar. Mas uma coisa eu falo pra todo mundo que está aqui assistindo. Que a gente vai sair mais forte. E uma coisa eu digo. A gente não vai desistir. Tem muita gente torcendo pra gente desistir. Mas a gente não vai desistir de jeito nenhum. Vocês vão ver. Nós vamos sair vencedor. Olha, pessoal. Quem já está aqui no fogo? Olha. Os peixinhos já estão aqui no fogo. Mas nem grudaram. Só que vai ser um deles. Pensa num cheirinho bom. Rapaz, está chique, hein? Vamos deixar... Estamos redivinhando, tá não, amor, esse bicho? Só alguns, ó. Não todos. Só os menorzinhos. Os grandes não estão, não. Esse aqui não está, não. Só esses dois aqui do meio mesmo. Só os desses são menores, né? É, pra nós experimentarmos a primeira vez. Faz tempo, hein? Que não come de jeito nenhum. Não, faz tempo em mim secreto. Faz tempo. Minha deletória, mas eu estou com fome. E o limãozinho, olha, está aqui do lado. Pra nós estarmos comendo o nosso peixe. O limãozinho, gente. Aquele lá. Aquele lá. Como é que eu nomei? Como é que é o nome desse limão, hein? Na terra eu sei. Eu já não sei mais qual é o nome do limão dele. O nome do limão. O nome do limão já não sei mais, não. Eu não sei. Cada dia é um nome diferente. Agora vamos terminar de virar os donados, né, gente? Porque eles já estão ficando bem douradinhos, ó. O rapaz está ficando chique. Que beleza. Uhum. Ó. E aí é só um pouquinho. Um minutinho e um pouquinho do limão desse outro lado agora que o bicho está top. Tá. E é porque o fogo está nem na bitola, gente. Tá, não. A Mariana dessa vez ele botou ele na metade, não foi, amor? Foi. E o disco, ó, porque naquele vez nós fritou ali, quem assistiu lá no canal do Hudson, a gente, menino, aquele fogo deu trabalho. E a chuva e o fogo e o disco querendo cair. Aqui, ó, queimou aqui, ó. Queimou tudo, né? Queimou o disco aqui, gente. Mas no final deu certo. Quem viu aí que deu certo, graças a Deus, né, gente? Vamos aguardar as bichinhas fritarem. Ah, aquele aqui já está bom, né? A dobra aqui do meio. Vai ficar mais gostadinho. Olha, ó, pessoal. Vamos experimentar aqui o peixinho. Será que ficou crocante? Gente, ó. Gente do céu, ficou bom. Nossa, que saudade que eu estava de comer uma piabinha frita com limãozinho, tempero em secreto, gente. É outra história. Não come a cabeça. Nossa, ficou muito bom. Muito crocante, gente do céu. Com limãozinho aqui, ó. Que delícia. Muito bom, gente. Dá vontade de comer tudo. Ainda tem um rúdice ali. É maravilhoso pra mim. Tô babando aqui, gente. Vocês comem cabelo de peixe, gente? Porque eu não como, não. Eu como. Nem frita, nem o Otavadorra. Entendeu? Como é que tá o fritinho? E é isso aí, pessoal. Esse bom vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já vai deixando um like aqui. Se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de passar nos canais. Ruts Pescador e Véio do Rio Original, gente. E em breve vai ter novidade por aí, que muita gente já tá pedindo, hein? Tá chegando. Tá chegando. Então não perca nenhum vídeo aqui para não perder a novidade.